TV. A gente vai desenhar? Tá. Eba! Eu vou ali pegar a folha. É porque eu não gosto muito de desenhar no caderno, então eu peguei uma folha já. Tá. Tia, a folha tem. Tchau. Do jeito que quiser. Tia, uma coisa. O que é corte? O que é corte? 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 É que como é que eu posso dizer? Agora eu tinha que pesquisar, vestir um negócio que eu podia jogar sem baixar pra eu ver como é que era. É que o seu personagem faz parte de alguma corte. Eu não sei o que está, querendo dizer. Como é que é? Repete o que leu. O seu personagem faz parte de algo como a corte? Corte? Não é corte? O que é corte? Ah, é corte, corte. Será que não? Sobre o que é o jogo? Lobo da corte. Não, é corte na corte. É o que? É corte na corte. Tá, mas é jogo de rei, rainha, coisa assim? Olha, é um gênio que ele tenta dizer. A gente vai responder as nossas perguntas que ele faz e ele tenta falar. Ah, tá. Pessoal, olha... Olha, Matheus, agora deu, né? Um abraço de atenção na aula. Bom... Tia. Oi, tia. Oi, tia. Tia. Ah... Peraí, o que vai falar? Eu... Ah... Eu fiz um desenho... Eu vou... É, eu peguei uma folha, tá? Tá. Professor, eu tenho uma dúvida, Zinha. Oi. Ótimo. Eu uso a folha... Ó, eu uso a folha assim ou assim? Do jeito que você quiser. Tá. Tá. Tá? Então, ó... Lá no primeiro livro... Lá no primeiro livro de arte, a primeira coisa que a gente viu... A primeira coisa que a gente viu foram as artes nas pedras. Isso aí. Né? Então, a gente viu lá que antigamente, né? Os homens das cavernas, eles contavam as suas histórias a partir... Pode ir no banheiro. A partir de desenhos que eles faziam nas pedras. Isso aí. Isso aí, Sara. Né? E aí, a gente falou também sobre os fósseis, né? Que tem alguns fósseis que eles são impressões feitas nas pedras, né? Que aí a gente fez o nosso fóssil, né? A nossa representação de fóssil lá com a folha e o gesso. Lembram? Que aí deu uns probleminhas lá. Eu chorei. Eu não lembro se o fóssil funcionou. Eu acho que só foi o do Miguel. E dali vai se lembrar. O meu quebrou. E outros foram quebrados. Eu dei azar, tia. Eu dei azar, tia. Por causa que tu foi fazer na minha mesa, aí virou. Ah, é. Virou. Eu dei a tu na mesa mesmo. Oi, Guilherme. Tia. Eu acho que naquele dia. Só um pouquinho. Eu deixei o Guilherme falar primeiro. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Eu não entendi muito bem. Mas o nome dele é uma viagem ao centro da terra. E aquele que eles vão pra um mundo que os animais grandes são pequenos, pequenos são grandes. Então, é outra coisa. Tia. Eu acho que hoje. Só um pouquinho, Miguel. O que a Sara tá falando depois. Fala, fala, Sara. Eu acho que naquele dia eu passei debaixo da escada. Eu derrubei de sal. Eu acho que eu deixei um sapato pra baixo. Alguma coisa do tipo. Fala, Miguel. Sabia que... Acho que o Matheus não tá ouvindo. E... Que que... Tá falando mesmo? Deixa eu lembrar. É... Matheus, tá escutando? Ah, Tia, me lembrei. Eu acho que eu vou ver... Sabe... Tu já viu o filme do Bob Esponja? Novo? Já. Que é... Ai, Tia, me conta um spoiler, por favor. Eu tô louco pra ver esse filme. Eles... Eu vou contar um spoiler. Você parece o Mundial, hein? Não, deixa que eu conto melhor. Ai, Tia, então sei, né? Parece uma propaganda. Deixa que eu conto melhor. Ai, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tia, eu acho que eu vou ver hoje de noite. Tia, eu acho que eu vou ver hoje de noite. Hoje de noite, então... Hoje de noite que a gente se organizar vai... Eu vou ver, eu acho. Ah, então vê. É... É legal. Pô, agora o áudio. Melhorou, Miguel? Melhorou, Miguel? Melhorou, Miguel? Melhorou, Miguel? Melhorou. Melhorou. Melhorou, Flávio. Isso. Eu não sei. Eu acho que o professor pesou. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Pois é. Aí eu falei... Aí sabe o que eu tinha falado? Eu falei assim... Olha, resistiu, mas tinha quebrado. É por causa que tinha um negócio... É por causa que não tava seco. Aí não dava pra ver direito se quebrou. Cara... Aí... Eu saí com o negócio quebrado, cara... Meu Deus! Eu fiquei assim, pô, cara, por que aconteceu isso? Eu não queria isso, cara. Por causa? Por que que aconteceu isso? Cara, eu chorei tanto em casa, cara. Eu faço o que, Bruno? Minha mãe colocou ali, na máquina pra ela falar que a coisa tá depois. Mas só que, acho que ela jogou fora. Jennifer, diga. Fala, Jennifer. Tá falando e eu acho que ela jogou alguma coisa no microfone dela. Jennifer, não tô te putando. Ela tá no celular e no computador, ela deve ter desativado o som do computador. Eu já tava ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Agora eu me esqueci do que eu ia falar, calma aí. A gente vai fazer dois desenhos em uma folha? Ah, agora a gente vai ver. Então, um pouquinho. Ou porque eu tô junto. Agora a gente vai ver. Oi, Guilherme. Eu vi esse novo filme do Bob Esponja. Foi muito legal. É muito legal, né? Eu também gostei, Guilherme. Muito legal mesmo. Pela propaganda, a gente não gosta de Bob Esponja. Pra o quê? Pra o quê? Tinha o meu banheiro. Tá, o novo filme do Bob Esponja, João. É o resgate do caracol pedido. Eu não me lembro o nome. É o resgate do caracol pedido. Bom, vamos voltar pra cá. Eu não sou na lixo, eu nem sou resgate. Eu não sou o resgate do caracol pedido. Então, olha só. A gente viu as artes nas cavernas e os fósseis. A primeira coisa que a gente viu lá no livro, volume 1, foram isso. Então, o que que eu vou pedir pra vocês? Pra vocês pegarem uma folha e desenharem coisas como se fossem artes das cavernas. Tá? Então, vocês podem fazer vários desenhos contando coisas com desenhos, né? Então... Contando coisas, tá vendo? É, por exemplo, os homens das cavernas contavam quando caçavam, quando a família... Ah, tipo, eu faço um desenho. Ah, tipo, eu faço um desenho. Não, essas coisas assim. Então, vocês podem desenhar todos os... Tipo, eu faço um desenho de uma família e boto, a família aumentou? Não, só o desenho. Não precisa escrever nada. São desenhos das cavernas. Podem desenhar animais, podem desenhar animais caçando, pode desenhar animais caminhando na floresta. Tinha, qual é o bicho que eles pegavam o pelo? Do bicho. Ai, eu acho que não tinha um pelo grande, eles pegavam. Celo, urso, jacarão, eles pegavam, não sei porquê. Tinha, eu acho. Ô, João, faz mais desenho. Faz mais desenho. Fala, Maria Floriana. Assim, eu vou pintar a folha, ela é toda de marrom, porque as cavernas, eu acho que elas eram marrom, vou fazer um desenho. Mas eu posso fazer, tipo, um bicho, aí um carinha. Vocês têm uma fecha no bicho? Eu tenho uma fecha que tu botou no meu livro. Tu botou uma coisa no meu livro. Eu botei uma coisa no teu livro? Tem alguém que eu desenhei um fóssil e tal, né? Eu nem vou ler porque não precisa. E tu botou, tipo, um ponto de... Esse ponto... Não entendi. Isso daqui, ó. Interrogação. Um ponto de interrogação. Eu já não entendi o teu desenho. Era um fóssil, né? O desenho é uma menina. Mas eu desenhei um fóssil. Ah, eu não tinha entendido. Por isso que eu botei um ponto de interrogação. Ô, tia. Pelo que eu lembro, os desenhos, eles não faziam de perna normal. Eles faziam, tipo, aqueles de palitinho. Isso, mais ou menos assim. Eles eram mais... Vamos dizer, agudimentais. Ô, tia. Eu posso fazer uma coisa não, tipo... Sem ser presente que eu vou fazer um leão? Tia, não ficou muito bom. Não, mas eu tenho que fazer desenhos sem ela. Não, eu tô de grande. Você é, tipo, eu tenho que fazer um leão, mas eu quero fazer ele três lembranças. Tá muito chato. Não ficou muito bom, mas eu jantei. Ah, ficou bonitíssimo. Oi, Diego. É, o que eu tô fazendo na folha que eu acabei de chegar agora? Tem que desenhar coisas como se tu estivesse numa caverna. Então, tu vai fazer desenhos de caverna na folha. Lá das artes das cavernas dos antepassados. Como eles desenhavam os animais. Como eles desenhavam as pessoas. Tia, eu vou desenhar um leão caçando uma cobra. Cobra. Tá. Oi, Luiz. Pronto. Pode pegar meu apoio? Ah, eu... Pode. Eu ia... Eu ia falar uma coisa, mas só que... Eu ia falar que eu desenhar uma caderno, mas só que a Jara... Dixe, pra desenhar tu... Desenhar coisas que tem na caverna. Que praia. E isso, pra se estivesse dentro da caverna desenhando. Que praia. Eu tinha coisa de jogo? Eu tinha... Pode ser também coisa de jogo? De jogo? Pode ser pra... Não. Os homens das cavernas não jogavam? Não. Não, mas... Hoje em dia, pode ser... Eu posso desenhar alguma coisa de jogo? Não, porque a gente tá desenhando como se estivesse dentro da caverna. E é que tu não tá entendendo. Ele disse que se ele podia desenhar a imagem de um homem das cavernas, tipo, só que ele via num jogo. Não, porque a gente tá desenhando como se a gente estivesse nas cavernas. Como se a gente fosse homem... Minha, eu ratiei, sabe por quê? Você falou os homens das cavernas pra desenhar uma mulher. Ué, mas... Homens das cavernas é só uma forma de falar. Tinha mulheres também. Ih, Nelê, eu quero que você vê sozinhos. Nelê. Eu posso desenhar, tipo, um homem caçando e uma pessoa na caverna? Pode. Você pode? Fazer um leão invadindo uma caverna. E os homens das cavernas... Fazer assustar. Acho que isso vai demorar um ano. Vai demorar um ano? Ô, tia, olha que desenho mais feio. Não, eu nem terminei essa aula. E agora eu tô lá. Olha, o leão buscando o pátrona. Olha isso, não. Eu tenho que começar a melhorar a treinar. Eu vou ter que pegar a tia... Eu vou ter que começar a treinar a treinar pra fazer o meu desenho mais feio que eu fiz. Não, primeiro, o leão... Não, eu não consigo ver direito. Eu não consigo ver. Ô, pro... Não, eu não quero nem mostrar isso, tia. Aqui eu fiz uma rocha com vários desenhos. Aí aqui eu fiz vários pássaros no céu. Aqui eu tô fazendo o sol, né, a parte do céu. E aqui eu coloquei umas árvores. E agora eu vou fazer um... Certo? Oi, Dini. Pode mostrar como ficou um pouquinho a metade do desenho? Pode. Tô fazendo quadradinhos pra mim poder não usar muita folha. E esse daqui foi tipo eu desenhando nas cavernas. Ah, que legal. Isso aí. Aqui tem uma plantinha. Aqui é o sujo, né? E aqui... Era o que vai tomar flor. Só que como eles usam? Só que como eles usam o dedo pra tentar, então não dá pra fazer uma flor reta. Aí um macaco que não ficou muito bem, um macaco. Uma girafa aqui. E uma árvore. Tá lindo, adorei. Perfeito. Isso aí. Acho que ele tá me mostrando. Show de bola, João. Ficou muito legal. Agora colore eles. Professora. Não tô escutando, João. Tem que ter o melhor microfone pra eu escutar. Então, Tia, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eles não pintam muito bem, né? Não. Eles não pintam muito bem. Então eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou pintar quase igual a eles. Se eu for dar a mesma cor. Tá. E que eles pintam. Eles usavam muito vermelho, muito marrom, porque era o que eles usavam com a coloração das frutas. Eu era pra ser uma caverna, mas eu acho que ficou mais um... Tá legal. Tá legal. Tá legal. Agora faz os teus desenhos aí. Tia, esse daqui é um desenho que eu desenhei. Só que ficou bem ridículo. Tá legal. Ai, não tem nada. Tá lindo, Maria Luiza. Não. E a mulher com uma corda. Tá lindo. Tá latino. Sabe o que eu quero aparecer? Um passarinho em um dos velhos árvores e um leão tentando pegar ali em cima da árvore. Sabe o que parece? Aham. Uma menina, por causa de uma menina, parece que tem um ratinho com juba tentando pegar o passarinho que é uma menina, tá com o braço aberto assim, o passarinho aqui, o rato tentando pegar o ratinho lá. Professor, eu posso te mostrar como ficou meu desenho? Olha isso. Mais certinho lá. Aqui, ó. Eu passei muito aqui. Ah, mas tá legal. O leão que tá... O leão parece um nada, parece um leão. Professor. Aqui, aqui. Professor. Só um pouquinho. Oi, Sara. Prof, o meu desenho, tipo, não tá tão colorido assim, por causa que eu ainda não pintei, né? Porque eu recém comecei. Eu posso te mostrar? Pode. Peraí, eu vou aqui. Tu consegue ver assim, ó? Consigo. Consigo. Ai, tá bonito. Não, tá. Eu vou pintar essa caverna aqui, tá? Eu tô pintando de giz de cera porque fica muito mais parecido, olha, esse desenho. Tá. Igualzinho. Ah, tá ótimo. Perfeito. Oi, Felipe. Tem água dentro de cavernas? Tia. Não. Não, das cavernas onde eles moravam, não. Tia. Não, mas alguma caverna tem água? Alguma caverna? Tem. Tem as cavernas que ficam perto das praias sem água. Não aceita que eu vou entrar pelo computador que eu te consegui botar na internet agora. Tá, meu amor. É que tem algumas que chovem, eu acho, né? Que chove. Um pouco. Aí sobe muito a chuva, né? Alarra um pouco. Aí entra. Não, mas tem cavernas também que estão perto da praia. Ah, é. Foi assim que ficou o meu desenho. Deixa eu ver. É, ficou bem ruim mesmo, assim. Mas... Ai, mas como vocês falaram lá dos seus desenhos? Isso aqui era pra ser uma tentativa de um macaco, mas foi um... Mas ficou igual aos macacos deles, quer dizer? E isso eu não faço um peixe. Não ficou nem um pouco um peixe. Eu desenho que eu tinha um bem personagem. Não, não tinha um bem personagem, mas eu desenho bem pessoas, sabe? Mas eu não consigo desenhar bicho. Bicho é da minha extrema dificuldade da... É, desenharam as dificuldades pra desenhar. Eu faço também. Olha aqui, Matheus. Os macacos deles desenhavam. Vamos ver se não tá parecendo. Ah, é. É igual meu. Hum. É. Ó, tchum. É igual meu. É igual, tá ficando tremendo. Oi, Juan. Existia dinossauro nessa época? Dinossauro não. O dinossauro já tinha se extinto. Eu já tinha 10 milhões de anos atrás. Oi, Juan. Oi, Juan. Oi, Juan. O que foi que você achou nessa época? Alguns animais? O cara achando que havia um burro. O cara achando que havia um burro. Aqui é um burro. Tia, olha o burro do paquelo. Tia, foi exatamente isso que eu desenhei também. Eu desenhei um burro. Ah, isso aí. Parabéns. Quanto não sei a burro. Tia, eu desenhei um mamute, né? Mamute, isso mesmo. Mamute também. As preguiças. Ó, o desenho lá da Era do Gelo. Aqueles bichinhos que tinham lá no dedo da Era do Gelo. Tia, o rinocelo é um antigo. Tur, se tu vai jogar isso fora, tu tem que desamaiar. Por causa disso. Difícil. Aqui, olha. Eu pintei ele e eu também dei um burro da caverna, mas não deu muito certo. Não ficou assim. Ah, não. Tá lindo. Deu ser sorte. Oi, cara. Ah, prof, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Peraí. Eu vou... Peraí, prof. Eu sou obrigada, tipo, desenhar animais? Não, se a gente quiser. Como se estivesse na caverna, mas desenhando. Pode ser uma história. Ah, tá ficando muito legal, Mariana. Eu tenho uma dúvida. A gente só vai desenhar... Eu tenho uma dúvida. A gente só vai desenhar nas revisões de conteúdo? Não vai escrever e tal? Ah, não sei. Não vai escrever depois. Pronto. Só desenhar. Oi, filha. Tia, por favor. Olha como é que tá ficando o meu. Tia, por favor. Diz que a gente vai fazer mais algum desenho. Tia, terminou. Tia, terminou. Terminou? Acabei. Perfeito. Professora, olha como é que... Olha como é que tá ficando o meu. Perfeito. Isso aí. Olha, tia. Corrindo, Mariana. Agora, ó, escutem aqui. Depois que a gente viu os desenhos dos cavernos, a gente viu que atualmente tem o grafite, né? E que o grafite é uma forma de expressar a sua opinião, se você acha lindo, nas paredes das casas e dos muros das casas. E eles são muito coloridos. Muito coloridos e muito bonitos. Oi, Guilherme. Guilherme. Só um pouquinho, Mariana. Não sei como ficou o meu. Pode. Eu também, tia. Tia. Ô, tia, eu tinha... Eu tinha feito um desenho tão ruim. Que eu tinha feito um desenho tão ruim. Que eu tinha feito um guilherme. Parabéns. E o seu pão, o meu? Bidicobão. Olha aqui, tia. Eu vou deixar... Eu vou deixar... Minha câmera de em pé pra te mostrar meu desenho melhor. Porque eu não fiz... Porque eu fiz meu desenho de em pé. Olha. Olha como tá ficando o meu, Pró. Tia, eu não vou tentar meu desenho. A minha pra ficar meio parecida com o dedo, né? Tá. Olha aqui, tia. Aqui eu desenhei... Olha, tia. Aqui eu desenhei um leão atacando um homem na caverna. Tá. Na caverna. Aí aqui eu desenhei... Aí aqui, olha. Eu desenhei... Aqui eu desenhei um... Aqui eu desenhei o desenho dentro da caverna. Aqui eu desenhei um desenho na rocha. Aqui eu desenhei uma floresta. E aqui eu desenhei um carvão desenhando nas rochas. Ó, agora, ó. Ô, tia, 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 tia. Oi. Como é que os caras pegavam minérios? O carvão que eles faziam é quando eles botavam fogo no... Nas árvores. Na madeira. É isso? Na madeira. Ah, eles fazem. Aí sobrava aquele carvãozinho. Ah, eles fazem. Eu pensava que eles iam com... Não tem... Não tem... Não, eu creio no Minecraft, né? Porque no Minecraft, não. Mas como o carvão furou o minério? Mas como o carvão tem que fazer o desenho na caverna, vai fazer um grafite bem colorido. Só um pouquinho. Mas o carvão é o marido. Não tem que fazer o desenho na caverna. É o marido? Não. Só um pouquinho. Só atendi todo mundo. Oi, Mariana. Eu posso desenhar um desenho que eu já fiz? Não sei. Como é que é, Mariana? Eu já fiz um desenho de uma praia. Eu posso desenhar ele de novo? Pode. Professora. Só um pouquinho. Oi, Jennifer. Eu posso desenhar dois desenhos? Tipo, eu vou desenhar uma pessoa e depois um outro desenho? Pode. Diego? Posso mostrar como é que ficou meu desenho? Pode. Eu posso, depois, no desenho do grafite, eu posso fazer um mosaico? Pode. Ah, ficou lindo, Diego. Parabéns. Isso aí. Muito lindo o teu desenho. Lindo mesmo. Ô, tia, olha aqui o meu planta que eu fiz. Você ficou muito bonito. Não tô enxergando, Arthur. Tô enxergando. Ah, agora eu enxerguei. Ficou lindo. Parabéns. Marcia, o grafite é assim, ó. Tia vai mostrar pra você. Professor, olha o meu desenho. Como é que ficou? Ó, é bem colorido, ó. São informações, ó. São desenhos bem coloridos que as pessoas fazem nos paredes, ó. Professor, olha como é que ficou o meu desenho. Ficou lindo. Parabéns. Tia. Obrigada. Profe, duas coisas. A primeira. Ah, a primeira eu me esqueci. A outra coisa, prof. Sabe o Coisa? Não, o meu primo. Ele, 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 ele tipo, não tipo, ele faz toda hora grafite, mas ele fez, se eu não me engano. É, legal. Legal, grafite. Profe. Tipo aqueles grafites coloridos e tal, é tipo um desenho. Isso aí, perfeito. Oi, Mariana. Não vou mais desenhar pra ele. O Arthur falou do panda, e eu vou desenhar um panda e uma, uma, e eu vou com a voz. Pode ser? Pode. Isso aí, Yasmin. Tá bonito o teu desenho. Bem bonito. Agora tem que colorir. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Fala, Luiz. Eu terminei. Eu terminei o desenho da caverna. Posso mostrar? Pode. Pra eu ver a câmera. Tia, o olhozinho tá um pouquinho torto. Tia, o olhozinho tá um pouquinho torto. Tem algum problema isso? Não, não tem. Isso aí, Luiz. Tá muito lindo o teu desenho da caverna. Eu acho, eu acho que a Sarah não entendeu isso. E, eu acho que a Sarah não entendeu isso. Acho que a Sarah tá pedindo que é um braço de uma pessoa. Achar que a pessoa tá segurando um negócio afiado pra tentar matar o animal. Ah, tá. Uma lança. Isso aí, perfeito. É. Eu não gosto dos... Oi, Luiz. Eu não gosto dos homens das cavernas. Eles matam os animais. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Eu não gosto disso. Caçavam, Caleb. Os homens das cavernas caçavam. Oi, Guilherme. Não gosto. Mas você também pode comentar de novo. Boa. Oi, Guilherme. A gente desenha... Depois desse desenho de equipamentos da caverna, a gente desenha um muro com desenhos? Isso, faz um grafite. Não precisa desenhar um muro, pode fazer o grafite direto na folha. Professora, eu posso desenhar alguma coisa, tipo, uma coisa, tipo, proteja a natureza? Pode. Tipo, alguma coisa do tipo. Pode. Rua, o que que tu queria perguntar? Eu acho que vou fazer um muro com desenhos. Oi? Oi, Guilherme. O que tu falou que eu não sei? Eu vou fazer um muro. Eu vou fazer um muro, tá? Tá. Com desenhos. Ô, Tia. Oi. Eu não sei. Por que a gente... Eles falam que tem pena dos animais e a gente come animais. É, é que matar animal é, de certa forma, um maltrato, né? Mas a gente... Não sei, mas a gente come os animais. A gente come, é. Mais outra. Olha, eu acho que não é muito bonito. Olha o resultado. Ah, ficou lindo. Isso aí, perfeito. É bom prazer, mas parece... Parece um pão do dodote. Tchau, tchau.